Salve, salve, salve galera! Hoje nesse vídeo eu vou fazer, vocês pediram, mandaram muito, muitas vezes E eu vou testar um código de um inscrito que me enviou, falou que eu ia ganhar um item secreto Vamos ver se realmente está funcionando esse código aí meu querido Mas vamos lá para o vídeo, bora, bora! E aí pessoal, tudo belezinha, tudo top? Estamos aqui para mais um vídeo no canal do Golter e seja muito bem-vindo meu querido E se você é novo aqui no canal, cara, já se inscreve aqui, ativa o sininho para não perder nada Porque vem o que? Vem Natal aí galera, vem Natal e eu vou trazer todas as informações, tudo o que você quer saber E deseja muito saber da atualização de Natal meu querido, sabe por quê? Porque a atualização de Natal o PKXD já está fazendo meu cara É cara, já adianto para você que ó, eu acho, estou chutando, tá? A teoria é minha, que até semana que vem, vem alguma spoiler, vem alguma novidade para vocês, tá? Ou essa semana ainda, mas eu acho que semana que vem até uma quarta-feira possa sair Então por isso que eu falo, não perde tempo, se inscreve no canal nesse momento Vai lá, para tudo o que está fazendo agora, se inscreve no canal, ativa o sininho Que é importante e já deixa aquele super like Porque meu querido, tu não vai querer perder o Natal, nem todas as informações Porque esse Natal vai vir diferente, vai vir muito melhor Mas vamos lá, vamos lá Bom galera, como vocês sabem, o PKXD tem muita coisa aqui no mundo do PKXD Vai vir também, já aproveitando, soltei vídeo sobre isso, tá? Vai vir o quê? Pacotes novos para o PKXD do Brancoala, tá? Vai vir do Brancoala, vai vir do Peter Toys, da Luluca Também da... Oh, esqueci o nome agora Da... ah, esqueci o nome, velho Da Valentina, Guter Da Valentina, também vai vir do Gato Galáctico Então a galerinha, minha galerinha Vai vir muita gente Mas vamos lá Bom, ah, muitas de vocês vão estar se perguntando agora Tá, Guter? Esses pacotes vão ter que ter código secreto? Calma galera Calma, calma, calma Que até o momento não se precisa código secreto Pode ser que o PKXD lance a qualquer momento Se tiver código secreto, eu vou estar passando para vocês Mas vamos lá, porque hoje a gente vai estar falando aqui Como eu já falei no início do vídeo, a gente vai testar um código secreto Para ver se eu ganho esse item secreto aí Me mandaram lá no meu e-mail, tá? Então eu resolvi trazer para vocês e testar, né? Vai que... vai que funciona Bom, vamos lá Então, então, vamos lá Então, já peguei o código aqui Foi enviado pelo JoãoGamerXD Tá? Ele está falando aqui que você vai... Guter, Guter Usa esse código que você vai ganhar O item muito legal Bom, galera E lembrando aqui Eu não sei se realmente funciona esse código, tá galera? Antes de você assistir ao final Eu vou testar aqui, tá? Mas fica ligado que quem solta códigos aqui Que funciona realmente, tá? Eu sempre trago alguns códigos que realmente funcionam Eu estou falando já no início, antes de eu testar aqui Galera, eu não tenho certeza que vai funcionar, tá? É um código que eu recebi de alguns inscritos Tem muitos, muitos códigos que eu recebo E bom, pensei Vou testar, né? Vou testar junto com eles Bom, vamos lá X I 5 7 G F Opa, já errei aqui, ó Falou certinho G 8 BR W 5 F Bom Uh, vamos lá, vamos lá Vamos testar Espero que eu ganhe alguma coisa Seria muito legal se ganhar essa, galera Ó, vamos, 2, 3 E Não, não tá válido Esse código não é válido Bom, galera Como eu falei Esse código não é válido Não funcionou Tá, Ju É o João que eu falei Bom, não funcionou Mas calma, 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 calma Não fica triste Porque, galera Vai vir, como eu já falei Pacotes novos PKXD E quando sair novos códigos O próprio PKXD solta código lá na página dele Tá, no Instagram Tá Se você quer também ganhar alguns códigos Se inscreva nesse canal aqui Que quando eu tenho certeza Que um código funciona Que eu trago diretamente Lá do PKXD, né Esse código que eu falei pra vocês Hoje foi de um inscrito Tá Mas fica ligado no canal Ativa o sininho Que eu trago mais novidades Também do Natal E também de códigos secretos Que realmente funcionam Hoje foi um teste Se você tem algum código aí Que funciona Comenta aí embaixo Ajuda outras pessoas também A ganhar itens Que funcionem Tá bom E é isso Um beijão Até mais Tchau, tchau 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 Tchau